Uma colher e uma colher e meia de sopa de farinha de trigo Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos E hoje cá estou eu para mais um episódio de Mássura Chef E no episódio de hoje, gente, eu irei fazer mac and cheese pela segunda vez Não pela primeira vez, porque eu já tentei fazer uma vez Só que assim, deu ruim, entendeu? Eu comprei o queijo errado Eu gravei, eu acho que foi para o canal de vlog, fazendo pela primeira vez E deu ruim, não acertei em nada Mas agora eu pesquisei a receita certinho e agora eu já tenho uma leve habilidade na cozinha, né gente? É verdade, quer dizer, às vezes não Já fiz lasanha, aprendi a fazer estrogonofe, entre outras coisas que eu gravei aqui Para o Mássura Chef, então se você não assistiu os outros episódios Assistam lá depois e se vocês estão curtindo essa série nova aqui no canal Já deixa muito like logo de início Se inscreve e comenta em hashtag Mássura Chef Que eu vou saber que vocês estão curtindo, tá? Então é isso, bora lá! Gente, já pesquisei a receita, tudo bonitinho aqui no site De sempre, né? Onde eu pego as receitinhas para fazer aqui no canal E aí, olha, os ingredientes são Um pacote de macarrão, tipo caracol cozido Al dente, então eu vou ter que preparar já o macarrão E aí eu vou precisar de 3 colheres de sopa de manteiga 1 colher e 1,5 colher de sopa de farinha de trigo 2 xícaras de leite integral 10 fatias de queijo cheddar, tipo sanduíche cortadas em tiras Então o que acontece? Da última vez que eu fui fazer o Mac & Cheese, eu comprei queijo pra... E não queijo cheddar, por isso que não deu... Não ficou aquele creme laranjinha Enfim, não deu certo Mas olha, vamos precisar também de queijo parmesão Pimenta do reino e sal pra temperar também esse nosso creme, né? Pra fazer o nosso Mac & Cheese Então é isso, bora lá preparar! Gente, já coloquei aqui o macarrão pra preparar, olha Normal, né? Um tradicional, basiquinho mesmo E aí já aproveitei também separar aqui os ingredientes que nós vamos fazer o creme Para o nosso Mac & Cheese Então olha, eu coloquei aqui a farinha de trigo, leite, sal, pimenta do reino Temos o queijo parmesão, mas esse aqui só vai no final mesmo pra você jogar por cima E dessa vez temos queijo cheddar Só o pessoal que assistiu esse vlog, nem eu lembro qual vlog foi, gente Mas eu lembro que eu já mostrei pra vocês tentando preparar uma vez E não deu certo porque eu tinha comprado o queijo prato Prato? O que fala, né? E aí não ficou nada a ver, gente Não ficou nada a ver o Mac & Cheese Ficou um macarrão com creme em cima, sabe? Mas não era Mac & Cheese nem de longe E aí já deixei também aqui tudo prontinho Só vou esperar o macarrão ficar pronto mesmo Pra começar a preparar o nosso creme E dessa vez dá certo e fica gostoso Gente, macarrão prontinho Agora sim vamos para o modo de preparo do creme, né? Então olha, primeiro nós vamos derreter a margarina E colocar a farinha sem parar de mexer Então tem que mexer bastante mesmo Pra não formar aquelas bolinhas assim, sabe? Bolinha mesmo de dar farinha Porque a última vez que eu fiz eu não fiquei mexendo muito E formou também Foi algo que acabou atrapalhando no creme Não ficou igualzinho o Mac & Cheese, né? Aí logo em seguida nós vamos colocar o leite e o queijo E mexendo também Não para de mexer É tipo um brigadeiro mesmo E aí quando engrossar pode colocar por cima do macarrão E coloca um pouco de queijo parmesão por cima também Pra dar aquele chão Então assim, lendo aqui parece ser bem fácil de fazer Espero que o creme fique gostoso E agora sim, gente, bora lá Gente, aquela hora eu esqueci de colocar também Nos ingredientes que nós íamos precisar Mas olha, temos a manteiga aqui então Eu vou fazer o que? Eu vou colocar 3 colheres de manteiga E vou derreter primeiro E aí em seguida eu coloco o trigo Só pra não correr risco de dar ruim, né? Uma colher e uma colher e meia de sopa de farinha de trigo Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Gente, e olha só! Tá saindo um mac and cheese por aqui, bebê Está dando certo, gente Olha, tá com uma cara muito boa Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de leite E misturar Mas ficou bem cremoso Ainda ficou um pouco de bolinha, sabe? Mas comparado à última vez que eu fiz A primeira vez que eu fiz, né? O mac and cheese Ele ficou com muitas E dessa vez ele ficou com bem menos Então já é algo bom Se vocês souberem aí, gente Uma dica Um segredo pra que não fique com essas bolinhas aqui Me contem aí nos comentários Mas olha Deu certo Ficou cremoso A cor também Agora dessa vez que eu usei o queijo certo também Ficou bem melhor, olha E é isso Vou terminar de preparar aqui E já vou montar o nosso prato E tcharam! Olha só, gente Esse foi o resultado Aparentemente tá bonito, hein? Então vamos levar pra mamis Vamos ver o que ela vai achar Ai, meu Deus Não abre o olho, hein? Fica com o olho fechado Tira a mãozinha Aí, olha Já montei a mesa tudo bonitinho E 3, 2, 1 Abriu! Diferente! É, então, né? Não está igual aquele congelado Porque o congelado O creme do mac and cheese Ele é bem mole Esse aqui ficou mais cremoso Mistura Mas você mistura aí O prato em si monta assim Pelo que eu vi na internet, gente Eu segui a receita, entendeu? Então tá Vamos misturar aqui Vai lá E é cremoso assim mesmo? Ele é cremoso Entendi Bom, vamos lá então, né, galera? Ai, meu Deus Mas olha O molho deu certo A cor também ficou no tom, né? Você provou? Hã? Provou? Eu provei Então vamos lá, gente Vai E traga que massa? O suspense Olha o suspense Olha o suspense, meu Deus Ai, ai, ai Hum, ficou bom! Ficou bom? Ai, meu Deus É diferente do congelado, né? Sim É diferente Ele é mais cremoso Uhum Acho que ficou gostoso Ficou gostoso? Aprovado? Aprovado Ah, então tá ótimo, gente Alguns momentos depois Gente, até sentei aqui na cadeira Que agora vamos de... Nossa, quase que eu caí da cadeira também Outra coisa que eu fiz de ruim Foi em montar essa cadeira, gente Aquela revoltada Mas vamos de resenha Até meu pai participou da resenha aqui Do meu mac and cheese Que ficou ruim, gente Ficou péssimo A aparência ficou boa A mão me saudarizada Mas eu fiquei triste Mas depois eu falei Ah, amiga, não tem como Depois que eles começaram a explicar pra mim É a receita Eu, esperta Quando vi na receita Que tinha 1 barra 2 Eu não sabia que era colher Eu achei que era do copo Então pro pessoal que entende de cozinha Estava assistindo o vídeo E viu na hora que eu coloquei Aquele tanto de trigo, né? Quando ela falou Meu Deus Era meia colher, gente Meia colher de trigo Só pra dar o ponto Só pra dar o ponto Aí a esperta foi lá Catou o copo E fez Pá Vamos fazer um bolo aqui Aí eu taquei trigo Mexi Eu falei Nossa, ficou bem cremoso, né? Aí eu falei O mac and cheese é cremoso Então tá tudo bem Mas não é tão cremoso Quanto ficou Meu pai falou brincando Depois no áudio Que dava pra fazer bolinha de queijo De tão Tanto trigo que eu coloquei Mas é isso, gente O sabor Ficou sabor de trigo também, né? Mesmo eu tendo colocado bastante Como fala? Queijo Cheddar Queijo Cheddar Eu coloquei muito trigo Tipo Muito A hora que eu olhei no prato Eu falei Tá um pouquinho diferente Mas tudo bem Vamos provar A primeira Tipo assim Aí na segunda eu falei Então Tá aí Tem algo de errado aqui Tá muito grosso É Aí a gente foi aqui conversando E descobrimos que a pessoa colocou Meio copo de trigo Aí virou uma resenha aqui, né? Uma extrematura lá do Japão Foi, gente Até meu pai tava interagindo por áudio Minha mãe mandou foto pra ele De como ficou E assim Vocês viram uma panela Eu falei Nossa, tá super cremoso Virou um mingau Um pudim Virou um mingau Virou um mingau, gente Então assim Deu ruim Não sigam a receita E pro pessoal que é cozinheiro Nem me julguem, gente Porque assim Não precisa julgar Porque eu sei que eu errei Errei bem nessa receita aqui Mas tá bom, né? Tava indo muito bem Minha Matsura Chef Tava tirando muito 10 Eu falei Então ela tá suspeita Sabe? O pessoal fez até o meme Já tava se achando, hein? É, não Já tava suspeita Igual aquele meme Que o pessoal faz da vida Quando tá tudo indo bem Pode ter certeza Que alguma coisa Tá estranho, hein? Mas enfim Não vou nem pedir nota pra você Minha mãe só pode dar nota Do macarrão Que tava al dente, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido aí, né, gente? Não ficou gostoso Mas é vivendo e aprendendo Quem sabe na próxima Na terceira vez Ela acerte, né? E se você gostou E está gostando desse quadro Matsura Chef aqui no canal Deixe seu like E se inscreve aqui também E eu vejo vocês Nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês E tchau Dá tchau, ames Tchau Tchau Tchau